O que era para ser um momento de alegria se tornou de extrema tristeza para a família. Uma briga entre cunhados na confraternização familiar tirou a vida de um dos envolvidos e na fuga do agressor. A vítima foi socorrida, mas morreu horas depois do atendimento médico. Uma polícia militar foi acionada na noite deste sábado, diante dessa situação de um homem que deu entrada no pronto atendimento de Moarão, inconsciente. E as enfermeiras ali viram que havia sinais de violência e estão acionando a polícia militar. Em contato com os familiares dele ali no pronto atendimento, foi informado que a família estava em uma confraternização ali na estrada Dias, quando houve um desentendimento de um homem de 35 anos com essa vítima de 31 anos. Eles acabaram entrando em luta corporal e em determinado momento um dos homens acabou asfixiando o outro com um golpe chamado de mata-leão. E a vítima ficou inconsciente no momento que foi levada para o hospital. Foi feito o boletim de ocorrência no momento da situação e posteriormente foi dito ali pelos enfermeiros do pronto atendimento que esse homem havia entrado em óbito ali no local. O suspeito de cometer o crime já foi identificado pela polícia, porém não foi localizado no momento do ocorrido. O corpo do homem foi encaminhado para o IML de Moarama e liberado para a família. Exato, já foi qualificado o mesmo ali por situações dos familiares terem relatado para a equipe. No momento ele não foi encontrado, foi feito o patrulhamento lá no local, não foi encontrado. Então cabe agora para a polícia civil continuar nessas investigações para que se confirme que ele foi o autor dessa morte, para que ele cumpra as consequências cabíveis. Aplausos 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 Aplausos